Eu acredito que não há espaço para celebração. É sempre o Brasil, é um projeto em andamento. E a gente precisa ficar no pé dos políticos, seja lá qual for a cor envolvida, se você votou nele ou não. Vou denunciar autoridades incompetentes. Eu acho que é de 82, mas minha memória pode falhar. Eu imagino que cada um da banda deve ter a lembrar de um jeito diferente. Autoridades é daquelas da pré-história, então eu não lembro exatamente, eu espero não dizer algo errado, mas ela está entre as primeiras músicas que a gente compôs. Ela é lá de Brasília ainda. Embora esteja no nosso segundo disco, eu acho que ela é uma música que a gente compôs em Brasília, se eu não me engano, a gente ensaiou ela em São Paulo no ano que a gente mudou para cá, 85, mas ela só foi entrar no segundo disco. do Independência, que é de 87. Acho que o Autoridades é, se eu não me engano, de 84. Tenho a impressão que é uma música de antes do Dinho entrar, de pouco antes. Isso porque eu lembro do... A gente está trabalhando vocal com o Louro, mas eu acho que ela é pré-entrada do Dinho, em 83. Eu acho que ela foi composta na casa do Feio do Flávio, quando a gente ainda ensaiava lá. É uma das que a gente compôs lá em casa, quando morávamos em Brasília, no Lago Norte. Naquela época a gente compunha, a gente ensaiava muito, tipo, praticamente todo dia. E a gente compunha juntos, então, às vezes o Louro, por exemplo, chegava com um riff e a gente trabalhava nele, ou eu chegava com uma linha de baixo e trabalhava nisso. A gente ia fazendo as coisas juntos. Ela tem o riff do Louro, Matador, na guitarra. Eu me lembro que quando a gente fez o arranjo com o Bozo Barretti já, em 86, o Bozo entrou para a banda em 87, perdão. O Bozo entrou em 86 como músico convidado, após ter feito a produção dos metais e dos teclados do primeiro disco, mas ele foi convidado para ser um integrante da banda em 87. Ela entrou no nosso segundo disco e nós decidimos ali nesse disco botar assim, vamos botar todas as músicas, ao invés de ficar lembrando quem fez o quê em cada música, vamos botar todo mundo em todas as músicas. Mas essa música já veio de Brasília, até pré o nosso primeiro disco. A inspiração dela, a maioria da letra é do Fê e ela tem algumas participações minhas no B dela, eu acho. E é uma letra sobre as autoridades competentes. Eu acho que a gente, naquela nossa época de confronto com o sistema, pega da história, procura as autoridades competentes. Aí sim, eu pensei, autoridades incompetentes. Enfim, era uma música sobre o regime militar brasileiro, mas ela é atemporal. É gozado com essas músicas mais críticas do Capital. Elas servem para qualquer governo. Elas são flexíveis o suficiente. Ela fala, talvez, um pouco sobre a paranoia de você, de um estado policial, te perseguir. Ameaça aos privilégios, você será detido, encostado na parede. A coisa de você ficar quieto, você não reclamar, entendeu? Ficar em fila, porque a fila não incomoda. Aí acho que essa é a sacada da letra. Falar que, se você quiser fazer alguma coisa, você tem que fazer barulho, você tem que sair da fila, porque a fila não incomoda. O estímulo para fazê-la, para compor-la, foi o regime militar aqui no Brasil. Não tínhamos eleições, não podíamos falar nada. Tinha censura, a crítica era proibida. Acho que ela faz um paralelo com o psicopata, entendeu? Veraneio Bascaína, claro. As nossas músicas mais de protesto. Depois houve um eco dela, talvez, em Saquear Brasília. Naquele momento, talvez fosse o momento mais maniqueísta da política brasileira. É gostado. Enquanto as palavras saíram da minha boca, eu me dei conta que a gente está vivendo um momento meio assim de novo, de divisão absoluta dos brasileiros. E aquele momento da política brasileira foi assim também. Era muito claro quem era o inimigo. Era o regime militar. E parecia que, assim que eles se fossem, o Brasil seria um país mais próspero, mais justo, mais legalitário. A prosperidade e o desenvolvimento do Brasil seria resolvido com a ausência dos militares no poder. Isso acabou não acontecendo. Nós tivemos inúmeros diferentes governos de todas as diferentes cores e tamanhos. E, no entanto, o Brasil parece ainda tropeçar. O gosto amargo fica sempre na boca da gente com a nossa representação política a quem a gente atribui quase todos os nossos males. Sempre. Seja lá quem estiver nos governando. O Brasil é um país complicado e, como dizem, não é um país para iniciantes. E não cabe a nós, brasileiros, eu acredito, ficar enaltecendo governos. Mesmo um governo no qual você votou, eu acho que é o nosso papel de fazer fiscalização e não ser excessivamente condescendente. Mesmo um governo no qual você votou, sempre ficar no pé deles. Sempre cobrar. É o papel, é assim que funciona a democracia. Eu acredito, não há espaço para celebração. É sempre o Brasil, é um projeto em andamento. E precisa, a gente precisa ficar no pé dos políticos, seja lá qual for a cor envolvida, se você votou nele ou não. Às vezes, a situação é mais dramática do que em outras. Sim, com certeza. E é preciso verbalizar o nosso antagonismo e a nossa oposição. Deixar muito claro de que lado você está. Vamos denunciar as autoridades incompetentes, galera. E a nossa arma é o voto. Então, vamos varrer esse lixo que nos oprime há quantas décadas. Votem no Novo. Não no Partido Novo, está falando no Novo em geral. Por favor. Não dá mole para os caras. Não dá mole para os caras.